Em um jogo tenso e muito disputado, o Goiás garantiu o título do Campeonato Goiano Sub-15, após derrotar o Atlético por 1 a 0 em pleno CT do Dragão, no setor Urias Magalhães. O gol esmeraldino foi marcado pelo atacante Alisson no último minuto da partida. Lutando até o final, o time todo batalhando, e eu sei que é honra nossa isso, e que agora a gente só vai comemorar toda a honra e toda a glória dada ao Senhor. Mas não foi só Alisson que brilhou. Além do atacante que marcou o gol do título, o Goiás também contou com uma boa atuação do goleiro Maicon para ficar com o troféu da competição. Muito importante, porque o adversário estava invicto na competição, e nós vimos de um empate, de uma derrota, agora é só comemorar o título. E a conquista esmeraldina sai ainda mais valorizada pela campanha que fez seu adversário. Invicto até esta última partida, o Atlético sofreu apenas dois gols em toda a competição. O time rubro-negro terminou ainda com o melhor ataque do torneio, tendo balançado as redes em 51 oportunidades. Por estes números, a derrota no último minuto é ainda mais dolorida. A gente chegou bem, foi um planejamento que foi proposto lá atrás. Enfim, infelicidade, ou felicidade deles, mérito do Goiás também, que é uma grande equipe, acabaram traduzindo isso em título. Mas vida que segue, a gente vai continuar trabalhando, vamos ver o que a diretoria tem para fazer. O Atlético está dando total respaldo e continuar trabalhando. A gente tem essa pressão, essa cobrança, se abate muito com a derrota, porque o Atlético é um clube vitorioso e a gente tem que formar jogadores campeões para poder vestir a camisa do Atlético e não sentir essa pressão.